E outra coisa que eu tenho falado bastante aqui, inclusive soltei uma aula sobre isso, que é o networking específico para isso. Então, assim, poxa, vou dar um exemplo de novo. Então, assim, fui lá e dei a palestra de Virtual Threads no evento, fiz em vários eventos. Aí, se é alguém que está querendo aprender de Virtual Threads, você podia muito bem ter ido num evento, seja online ou seja presencial, que eu estava palestrando, e de repente fazer uma pergunta específica ou mandar um direct para mim, perguntando como é que você usa isso no seu projeto. Isso é parte de um networking pensado para você melhorar nos seus projetos, na sua carreira. Então, esses pontos de forma mais estratégica são importantes. E aí, colocando isso de forma mais passo a passo mesmo, eu coloquei aqui cinco passos. Então, assim, se desses cinco passos você realmente se comprometer a aplicar eles na sua carreira como profissional, você consegue de maneira tranquila, até vou dizer assim, tranquila no sentido não fácil, executável, para que você realmente consiga se manter atualizado sem se sentir, nossa, sobrecarregado, etc. Primeiro, você coloca metas. Então, assim, escreve mesmo, assim, cara, você quer se manter atualizado para quê? Para conseguir uma promoção? Para conseguir um outro emprego? Para conseguir trabalhar num projeto que usa determinada tecnologia? Para ganhar um aumento? Para destravar a sua carreira? Às vezes você está com a carreira travada, cara, eu preciso me atualizar para eu destravar a minha carreira. Isso aconteceu comigo lá em 2016, eu senti a minha carreira completamente travada, Então, um dos motivos que eu queria me atualizar era eu destravar a minha carreira. Então, coloca lá os objetivos para que você tenha um lugar para onde ir. Um dos maiores motivos da gente não tomar ação ou da gente começar a tomar ações e desistir é porque a gente não sabe o que a gente quer exatamente. Então, a pessoa começa a treinar, o que você quer? Ah, quero ficar mais saudável. Quero, sei lá, emagrecer. Emagrecer quanto? Ah, isso aí, emagrecer. Ficar mais magro, né? Mas mais saudável, o que é mais saudável? Ah, não sei, cara, mais saudável, né? Não, cara, fala assim, meu, eu vou diminuir meu triglicérides, eu vou diminuir meu colesterol, eu vou perder, eu estou com tantos por cento de gordura, eu vou para tantos por cento de gordura. Isso é colocar metas. A gente precisa fazer isso no estudo também. Então, coloca metas concretas, tá? Segundo passo para você, né, colocar isso em prática. É você selecionar suas fontes. De onde você vai beber, né? O conteúdo que você quer estudar. Vai ser, sei lá, dos artigos do IfoQ, do DevZone, vai ser de palestras de gente relevante, sei lá, que estão no YouTube. Vai ser dos grandes eventos. Então, sei lá, de repente, eu não... Uma dica interessante, gente. Um dos maiores eventos de Java do mundo é o Devox Belgium, né? O Devox que acontece na Bélgica. Que é um evento difícil de você palestrar, difícil de palestrar, um dos mais difíceis do mundo. Se você não quer palestrar, mas você quer ir para o evento. É um evento muito caro, tá? A última vez que eu vi era 800 euros, um negócio assim, não sei quanto que está hoje, mas já vi por esse preço. E ainda assim, é um evento que, ainda sendo muito caro, ele vende em minutos. Então, quando abre a venda em minutos, acaba os ingressos. Então, mesmo que você tenha o dinheiro, ainda assim não é garantido que você consiga ir. É na Bélgica, e ele não é em Bruxelas, ele é em Antuérpia, que é um lugar que você só chega de trem. Então, assim, é um evento difícil de você ir. Eu entendo que é difícil de ir. Mas, semanas depois do Devox Belgium, todos os anos eles fazem isso, as palestras estão todas no YouTube. Os workshops estão todos no YouTube. Então, putz, Zé, mas eu queria ir muito no Devox, mas eu não consigo, porque é caro, é difícil, é longe, não sei o que. Tá bom, então. Que tal você pegar as palestras do Devox Belgium, separar aquelas que realmente interessam para você, e você devorar aquelas palestras? Você ir parando, ir anotando, ir anotando as dúvidas? Se for o caso, cara, a maioria dos... ...com presença na semana. Eu não entendi o que você falou. Então, assim, nós... ...com essas fontes, tá? Não seja só o passivão da história, tá? Terceiro ponto, agenda de aprendizado, que tem a ver com o que eu coloquei lá da rotina. Então, assim, cara, bloqueia calendário. Ah, mas você não sabe do meu dia, não sei mesmo, você também não sabe do meu. Tá bom? Todo mundo aqui está ocupado, muito ocupado. Tá bom? Então, assim, cara, acho um... É importante para você? É importante. Se você... Se você cair doente agora, e for internado, e ficar dois meses... Não sei, menos dramático, ficar duas semanas internado, tá? Sem laptop, no máximo com o celular. Eu te garanto que o mundo não vai parar, eu te garanto que a empresa que você trabalha não vai falir, porque, afinal de contas, as coisas acontecem. Então, assim, se quando as coisas acontecem, a gente se vira, então você consegue colocar 15 minutos, meia hora do seu dia, não sei, para você fazer algo que é importante para levar a sua carreira para onde você quer no longo prazo. E eu estou falando isso porque, assim, eu, por exemplo, a gente está em 2024, em 2022, eu fui numa sexta-feira para um hospital, porque eu estava com uma dor, e eu fiquei. Fui operado naquela mesma noite, não esperava. Fiquei seis dias internado, e voltei, tive uma recuperação dificílima daquela cirurgia, inclusive a cirurgia não pôde ser concluída, ela teve que ser concluída dois meses depois, então, dois meses depois, eu fui internado de novo, fiquei mais três dias internado, e tive mais uma recuperação difícil. E é isso, gente, quando as coisas acontecem, as coisas acontecem. Então, você acha que não dá tempo, não tem tempo, porque, não sei o quê, então, pensa que, às vezes, as coisas mudam sem você imaginar. Tá, então, agenda de aprendizado. Quarto ponto, aplicação prática, que eu já falei aqui, então, é o seguinte, nessa sua agenda, nessa sua definição de metas, tem que estar escrito lá o que você vai fazer. Eu começaria até, talvez, com isso lá no começo, assim, cara, todo esse meu projeto vai ser baseado para todo esse meu aprendizado aqui, eu vou fazer como? Eu vou criar um projeto que resolva o problema A, B e C, e aí você usa esse seu estudo, essa sua rotina, essas suas fontes, essas suas metas para desenvolver esse projeto que resolve o seu problema. É assim que aprende, galera, é aplicando. Então, aplicação prática é o ponto 4. E, o ponto 5, eu falei um pouco já na parte mais estratégica, mas você precisa colocar isso no passo a passo também, que é comunidade. Então, assim, galera, eu vou insistir em comunidade para o resto da minha vida, porque isso faz sentido, isso dá resultado. Poucas coisas são tão garantidas de trazer resultado quanto você fazer as coisas em comunidade. É lá que você aprende a não pensar em você primeiro, é lá que você aprende a contribuir, é lá que você aprende também a ser ajudado. Às vezes, a gente é muito orgulhoso e não quer nem ser ajudado, porque não, eu quero só contribuir, eu não quero ser ajudado. Não, aprenda a ajudar e ser ajudado também, a gente precisa de ajuda, a gente precisa de suporte, a gente precisa de outras ideias, a gente precisa de gente pensando junto e isso você faz na comunidade. Então, quinto passo é esse, você aplicar todo esse plano em comunidade. Maravilha, gente! Então, olha só, espero que eu tenha te ajudado a ter mais claro aqui como é que a gente faz para se manter atualizado dentro desse mundo Java, que atualiza, sim, a cada seis meses e isso é fantástico, a gente tem bastante coisa para aprender e para melhorar e para desenvolver nossas carreiras. Então, eu queria falar para você, se você aplica alguma estratégia de se manter constantemente atualizado, conta aqui nos comentários que eu queria muito saber. E se você não aplica nada, me fala também se alguma coisa do que eu fiz aqui você vai começar a aplicar aí logo na sua carreira. E aí Obrigado.